Eu sei que essas expressões parecem meio esquisitas, mas você já vai entender certinho o que elas significam. Como cumprimentar as pessoas em francês? Bom, esse é o primeiro passo de qualquer idioma que você queira aprender. É claro que com francês não poderia ser diferente. Para você cumprimentar uma pessoa, você vai ter aqui hoje um guia prático e ativo para você se sair bem em qualquer situação. Quando eu digo qualquer situação, é porque em francês, de fato, a gente vai ter uma diferença entre situações diferentes. Por exemplo, eu sei que a frase ficou estranha, né? Mas aqui no Brasil, em português, você pode falar oi para qualquer pessoa. Oi, olá, né? São palavras que a gente acaba usando em qualquer situação. Em francês não é sempre assim. E é disso que a gente vai falar. A gente vai começar aqui com saluer, saluer. Então, saluer significa... O que é saluer? Então, falar oi para as pessoas. Como é que a gente cumprimenta as pessoas quando a gente chega em uma situação ou quando a gente ainda não tinha visto a pessoa? Ou seja, no momento de chegada. Esse é o nosso objetivo aqui inicial. E as primeiras palavras são as mais conhecidas, que é o famoso bonjour. 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 Allez, vou repeter, vai com oi. Bonjour. Bonjour. Très bien. Te oi, là. Très bien dit. Bonjour. Bonjour. Então, esse bonjour aqui, que é com R arranhadinho no final. Bonjour. Bonjour. Eu tenho que abrir a boca, né? Deixar o ar sair, abrindo a boca. Bonjour. Então, bonjour significa bom dia. Bom dia. E aí tem uma curiosidade interessante, é que em francês não existe boa tarde. Eu mesma sempre erro, eu sempre me equivoco, sempre erro com isso. Eu chego em qualquer estação aqui no Brasil e eu falo bonjour, bom dia, né? Mesmo se for, sei lá, quatro da tarde. Aqui no Brasil é bem esquisito alguém fazer isso. É como se a pessoa tivesse acordado agora, né? Inclusive tem meio que uma piadinha. Não, bom dia não, boa tarde e tal. Então, se você ficar na dúvida, em francês isso não existe. Em francês a gente tem uma única forma de cumprimentar, que é o bonjour, que dura o dia todo. Até a hora de anoitecer. Então, pensa que no verão anoitece lá pelas dez da noite. Então, até as dez da noite as pessoas às vezes estão usando o bonjour. Se não, até umas sete da noite, com certeza. Então, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. E esse bonjour, ele é tanto para situações formais, quanto para situações informais. E a gente vai falar mais sobre isso. O segundo é o bonsoir. 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 Então, bonsoir, sim, é o boa noite, que a gente usa em geral quando é de noite. Bonsoir. Bonsoir. Boa noite. Boa noite. Salut. Ou esse SLT. O que significa isso? Salut. É uma forma de a gente cumprimentar em francês e mais informal. Aliás, totalmente informal. O bonjour e o bonsoir, eu posso usar em qualquer situação. É só eu complementar, ou com o nome da pessoa direto, ou então eu complemento com monsieur, madame, e aí eu mudo o grau de formalidade disso. Então, quando a gente fala bonjour ou bonsoir, é tipo aquele coringa que vai servir em qualquer situação. Se você precisar de uma coisa mais informal, aí você vai usar o salut. O André está perguntando, boa noite. Para se despedir, bonjourner pode ser usado também à tarde? Sim, pode sim. Rémi diz, bonjourner. Pode ser usado, bonjourner, de manhã ou à tarde. E o bonjour, Rémi diz, é só à tarde. Tá? Mas a gente já vai chegar lá. Então, bonjour, bonsoir, salut, salut. Então, esse aqui é muito usado nos filmes, nas séries, enfim. Você vai ver bastante isso. E se tiver escrito, em geral, para escrever mais curto, eles escrevem SLT. Salut, salut. Assim, dessa forma. SLT. Cucu. Cucu também é uma forma de a gente cumprimentar quando chega. E ela é bem informal. Cucu, cucu. Cucu, tá? Como se fosse o cuco do relógio, aquele passarinho. Cucu, cucu. E depois eu coloquei aqui algumas opções, especial Canadá. Então, no Canadá, eles têm a opção bon matin, que é bom dia, de fato. E aí, bonjour, eles usam à tarde. Na França, esse não existe, tá? Você não vai falar bon matin. Aliás, se você falar, eles vão entender. Mas eles vão achar que você aprendeu a falar francês no Canadá, no Quebec. E aí, também tem os anglicismos, que são expressões que vêm do inglês. E a última, principalmente, ela é bastante usada no Canadá. Então, é hey, hello, hello. Eles falam muitas vezes assim também. E alô, alô. Então, às vezes, até blogueiros e tal, você vê usando dessa forma. Então, aqui a gente tem várias formas de cumprimentar. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa história de situações formais, situações informais. Mas, em francês, nós falamos os tipos de comunicação e falamos de comunicação formais ou informais. Vou ler em francês para você começar a se abrir ao sentido da língua francesa. Em francês, ele precisa sempre compreender se a situação formais ou informais. Então, em francês, ele precisa sempre compreender qual é o tipo de situação. Então, como falar com as pessoas? Quando eu digo situação formais ou informais, eu falo aqui de como eu devo me comunicar com as pessoas. Então, a gente está falando aqui de como a gente deve se comunicar com as pessoas. Em português, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala você para todo mundo. Em francês, não é assim. Em francês, a gente precisa de graus de finalidade diferentes dependendo da pessoa com quem a gente vai falar. Então, par exemple, se eu diz tu ou vous. Uma das questões aqui que está em discussão é se eu vou usar o tu ou o vous. O que seria? Tu é o equivalente de você e vous é o equivalente de vocês ou de senhor, senhora. É uma forma mais educada de a gente chamar as pessoas. Então, aqui isso vai fazer uma diferença no vocabulário que você deveria usar com a pessoa. Porque numa situação mais informal, você vai usar o tu. Mas não só isso, como tem formas de você poder cumprimentar as pessoas. Em situações mais formais, você vai usar o vous e também tem outras formas, ou melhor, tem mais formas que você não pode usar. Tem algumas formas que você pode usar para as duas e algumas que você só usa para quando você está em uma situação informal. Alors, on va comprendre. Comment parler au Jean? Então, eu trouxe aqui alguns casos. Un inconnu. Un inconnu. O que será que é isso? Un inconnu. Un inconnu. Un desconhecido. Ou au travail. Au travail. No trabalho. Au travail. Un voisin. Un voisin. Un vizinho. Un ami. Un ami. Com um amigo. Les membres de la famille. Os membros da família. Ou seja, aqui a gente tem diferentes situações. E para cada uma dessas situações, a gente vai usar um tipo de linguagem um pouquinho diferente. Vamos lá. Por anankonyu. Quando eu falo com um desconhecido. Anankonyu. Com alguém na rua. Anankonyu. Alguém na rua. Alguém que eu não conheço. Parei para perguntar o horário. Parei para pedir informação. Ou me perguntaram alguma coisa. Nesse tipo de situação, a gente vai usar sempre o vu. E se eu uso sempre o vu, não vou poder cumprimentar de forma informal essas pessoas. Mesmo que a pessoa esteja vestida de forma informal. Mesmo que seja decente. Enfim, você vai usar o vu em geral. No trabalho. Mesmo que você trabalhe há muito tempo com a pessoa. Você vai utilizar vu. Aí você vai usar o vu. Ok? E aí, mesma coisa. Se eu uso o vu, eu vou usar só bonjour et bonsoir. As únicas formas de cumprimentar as pessoas. Depois, anvoisant. Isso aqui causa confusão. Deixa eu ver se você adivinha. Avec anvoisant. Com um vizinho ou uma vizinha. Será que eu uso ou uso vu? Será que eu vou usar um tipo de linguagem formal ou informal para me comunicar com um vizinho ou uma vizinha? Digamos que seja um vizinho ou uma vizinha que mora há muitos anos na casa do lado da sua casa. No apartamento do lado do seu apartamento. E aí, você usa tu ou usa vu? Você usa a linguagem formal ou usa a linguagem informelle? Languagem formelle ou languagem informelle? O Davi falou vu. E aí, quem dá mais? Quem fala alguma coisa diferente? Poxa, não. Um vizinho. Um vizinho talvez seja alguém com quem você já viu muitas vezes. Não é exatamente um desconhecido, né? Você vai usar como? K falou vu. Se tiver muita intimidade, fala tu. Maravilha. Então, em geral, com vizinhos, a gente vai usar vu em francês. A gente não vai usar o tu, tá? Então, para quem respondeu tu, é uma diferença cultural. Então, com vizinho, mesmo que seja um vizinho de 40 anos, em geral, eu vou usar o vu. Por quê? Porque é difícil na sociedade francesa ficar amigo do seu vizinho ou amiga da sua vizinha, tá bom? Então, se eu uso linguagem formal para la vu, eu também uso linguagem formal para me cumprimentar e para me despedir. Un ami. Un ami. Com amigo. Un ami. Aqui eu vou usar o tu. E aí, sim, eu posso usar a linguagem formal. E a mesma coisa para les membres de la famille. Um membro da sua família. Pessoal, namorado, namorada. Em geral, todos os membros da família. Você vai poder ter essa linguagem mais informal. Mas qual que é a diferença? É que os dois primeiros, o bonjour e o bonsoir, podem ser usados com todos. Os outros todos só são informais. Então, para a minoria das situações, mas para a maioria do vocabulário, a gente vai usar a linguagem informal. E aí, sim. E aí, sim. Obrigado.